Amores 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 Olha Eu não sei como explicar O que eu sinto Só falando a banda Que é amor Eu juro Eu não vou te trocar por nada Nesse mundo Eu não vou te trocar por nada Neste mundo Até no meu bairro Só falando que eu tô maluco Mana me deixe o que Fala Mana me deixe o que Baby, love you Baby, I need you Baby, I need you Oh, I need you Baby, I love you I love you Baby, I need you Mil das tazas a vim, tão todos molhos Mil das tazas a vim, tão todos molhos Você tá saindo bem Você tá saindo bem Procurei palavras lindas para descrever Cada minuto e dia que eu passo com você Mas eu não encontro Ouvi, eu não sei se amar é pecado E se for eu prefiro morrer A te amar, vem, a te amar Ouvi, não existe mulher igual a ti Tu me faça sentir assim Tu vem Vem, vem, love you Baby, I need you Baby, I love you Baby, I need you Mil das tazas a vim, tão todos molhos Mil das tazas a vim, tão todos molhos Você tá saindo bem Você tá saindo bem Eh, 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 eh Amém.